Fala, galera da Arguilha BR, tudo bem com vocês? Espero que sim, e aí meninos, tudo certo? Show, Furtado! Bom demais! Vocês já estão vendo aí o vídeo de hoje, né? Trata-se de Midi Milk Ink, mas só depois da vinheta, então, bora lá! Ele vem nessa embalagem aqui, ó, que remete realmente a uma caixa de leite Em cima a gente tem um lacre aqui, ó, que é bem diferente Só que esse lacre aqui você vai abrir ele apenas uma vez, que depois você não consegue abrir ele de novo, né? Depois que você abriu a primeira vez, já era Então, na frente da caixa tem todas as descrições Milk Ink Gold, produto da Sultan, desde 2014 E na parte de trás eu achei muito interessante que vem as especificações de cada item aí, ó Então, alumínio, polímero e tudo mais Até o silicone da vidação que tem no vaso, achei isso bem interessante, bem diferente Milk Ink, então, veio nessas duas cores que vocês estão vendo aí Que é o branco com dourado e preto com dourado Dificilmente uma marca traz a cor branca, né Buda? É difícil Praticamente o design dele, a estética dele é a mesma do midi As linhas, os traços são os mesmos do midi, versão comum, tradicional, né? Digamos assim E qual que é o principal diferencial desse Milk Ink aqui, que eles colocaram esse nome? Qual que é o grande diferencial? É justamente essa central dele e o coração Além de, todas as partes de alumínio com pintura anodizada deste modelo São totalmente brilhosas Então, ele tem o polimento e vem a anodização Eu confesso que tá tão brilhante o negócio aqui Que dá pra você pentear o cabelo, cara De tão brilhante que tá Então, encaixe do vaso Essa mini central aqui no meio da stem Prato, suporte de prato e encaixe de rocha São de alumínio com pintura anodizada Gravação a laser Possui quatro Na frente e no prato Possui a logo da Sultan E na parte, no outro lado oposto, né? Do coração Tem a gravação Milk Ink Por que então que a Sultan conseguiu trazer essa cor branca? Porque ela é de um polímero, essa central aqui Que é uma espécie de plástico mais rígido Então, esse plástico, esse polímero Ele já é na cor branca E aqui ele já é na cor preta E cara, olhando assim É muito lindo, de verdade No vídeo não traz tanta beleza Igual é olhar pessoalmente essas duas peças aqui Realmente é muito bonito Então, por ele ser de polímero Tanto o coração como a central O encaixe dele é diferente do midi tradicional Que a gente já tinha Porque o midi tradicional Você rosqueava a central no coração Rosqueava o encaixe de roche, né? Em cima do prato Esse aqui ele é diferente Ele tem a downstain e o cano central dele de inox E você encaixa as centrais nessa peça Nesse cano central de inox Então, fica ainda mais fácil Pra você fazer a higienização dele Porque você retira todas as centrais E faz a higienização apenas do cano central, né? Evitando assim de molhar a central Se você não quiser Porque a central a gente orienta sempre Limpezinha externa Com paninho úmido Já é o suficiente pra limpar totalmente Como eu tava dizendo Então, é um argile totalmente rosqueável E você também consegue segurá-lo pelo coração Pelo prato Onde você queira Só que Eu te oriento A ver se todas as roscas estão Devidamente travadas Que é o que a gente sempre fala, né Daniel? Quando se trata de argiles com rosca Então, tome cuidado Veja se tá tudo ok E não vai fazer teste doido aí De ficar puxando, jogando e chacoalhando Porque não tem necessidade Também possui o mesmo esquema de dutagem São três dutos pra saída do respiro E um duto pra saída da mangueira Também com os parafusinhos aqui E as bolinhas de inox Então, aqui temos nosso midi milk ink Todo desmontado Ele fica exatamente dessa forma aqui Como eu disse Central e coração são feitos de um polímero E o restante dos itens São de alumínio, né? Seja o prato O suporte de prato Mini central Encaixe de roche E o encaixe de vaso Essa partezinha também de alumínio Vaso é de vidro Nesse vaso Também já veio Diferente do modelo do midi O que na minha visão Deu um ar mais bonito E combinou parece que mais Com esse modelo milk gold aqui Ele tem umas curvaturas Um pouco mais diferentes Já tem No mesmo esquema do outro midi O nível certinho Onde você coloca a água Que é exatamente nessa curvinha aqui Nessa dobra aqui Esse é o nível da água Assim como na Dow Stain Também já tem um indicador De nível de água Essa Dow Stain Então vai rosqueada No coração Do arguile E a rosca dela Passa pra cima Do coração Essa rosquinha Que passou pra cima É justamente pra encaixar Na Digamos Up Stain Que é a parte de cima O cano central Então nela Na parte interna Já tem uma rosca Também E você vai fazer O encaixe Dessa rosca Na rosquinha Que passou pra cima Do coração Então ele vai ficar Exatamente Dessa forma Feito isso Agora É só começar A encaixar As centrais Começando com a mini central Encaixou Central Encaixou Encaixe de prato Tá vendo que ele tem Uma bordinha pra cima E embaixo Ele é Fundo Que é justamente Pra ele encaixar Na central Na parte de baixo E esse degrauzinho De cima É pra você encaixar O seu prato Que aí ele vai encaixar Aí ó Encaixou E aqui temos Encaixe de rocha Onde você vai Travar Tudo Prontinho O seu Sultan Midi Milk Inc Prontinho Agora é só encaixar Encaixe de vaso Também Segue-se o mesmo Padrão Do Midi Que já tinha Além disso Ele é um narguile Que acompanha também A piteira Totalmente Brilhante E o conduite Ele combina Com a cor Que você escolheu Então no branco O conduite é branco No preto O conduite é preto O metal dos dois São na cor dourada E também Acompanha O pegador Onde tem a gravação Do Milk Inc Na parte da frente E na parte de trás Tá gostando Dessa review E já tá querendo adquirir Esta belezinha aqui Vou falar pra vocês Já está disponível No nosso site É só entrar lá www.arguilebr.com.br E usar o cupom YouTube5 Vou te dar uma dica agora Que é especialmente pra você Na compra desse Arguile aqui Você já vai garantir O frete grátis Pra todo o Brasil Agora sim Depois de Tudo especificamente Dito pra vocês A gente vai dar uma fumadinha E vai falar um pouquinho Sobre fluxo Respiro E tudo mais Que a gente possa falar Ah esqueci Hoje a gente tá fumando Drops Da Onyx Se você quer ver A review dela completa Já tem lá no canal Sessão com Furfão Que sou eu A gente vai deixar o link No primeiro comentário Desse vídeo aqui Então depois dá uma conferidinha lá Tchau 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 Fluxo e respiro Eu vou ter que fazer a comparação Com o mid já existente Eu vou falar pra vocês Não muda O fluxo e o respiro É o mesmo padrão Do outro mid Que a gente já tá Acostumado a fumar O que vai mudar É tudo isso Que a gente já trouxe Nesse vídeo aqui pra vocês Bom galera Vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Desse lançamento da Sultan E dessa nossa review aqui Se você já gostou Já vai sentando o dedo Lá no like aí embaixo Se você não é inscrito Ainda aqui no canal Da Arguile BR Se inscreve aí embaixo Dá uma morazinha pra gente Ativa o sinetolinho aí também Um grande abraço E até o próximo vídeo